A gente nasce frágil, a gente sabe mais do que deve, mas nunca sabe tudo o que precisa. A gente está entregue a forças contingenciais que a gente não controla. A gente tem um corpo que tem um processo de envelhecimento inexorável em direção à morte. A gente não sabe de onde a gente veio, não sabe o que está fazendo aqui, nem sabe para onde vai. Mente a maior parte do tempo sobre essas coisas. Então, de fato, o desamparo torna a condição humana um terreno muito fácil para você fazer qualquer negócio para sofrer menos.